Muita gente pensa que arquitetos só criam construções grandiosas. Mas a arquitetura e o urbanismo vão além. Oferecem soluções acessíveis conforme as necessidades das pessoas. Eu gosto muito de morar aqui, por ter tudo perto. Me proporciona um conforto, um bem-estar e principalmente a minha saúde. Quando nós adquirimos esse apartamento, um dos motivos foi o baixo custo. Mais aconchegante, bem iluminado, no centro da cidade, que é um privilégio para todos nós. Hoje o nosso imóvel está valendo muito mais do que quando nós compramos. E não pretendemos sair daqui, nunca. Aqui nós podemos viver e não só morar. Quando a arquitetura e o urbanismo são para todos, tudo ganha mais vida. CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 15 de dezembro. Dia do Arquiteto e Urbanista.